Rapaziada, essa é uma aula gratuita que eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês. Aula esta do meu curso Jovem MC, que é o meu curso de composição, produção e distribuição musical pelo celular. Basicamente é um guia completo pra cantores, onde você vai aprender a escrever as melhores letras, encontrar os melhores beats e também como lidar com os direitos autorais deles, né? Também ensino a gravar, mixar, masterizar e distribuir as suas músicas nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, assim mano. Resumindo, ensino a fazer uma música completa pelo seu celular e ainda como ganhar dinheiro com ela. E o que eu vou entregar aqui pra você é uma das 86 aulas que tem hoje no curso. O curso é constantemente atualizado, então esse número vai aumentar mais e mais. E nessa aula aqui vocês vão sentir o gostinho de 1% de todo esse conteúdo, que é muito. E se você curtir, você quiser saber mais, você quiser investir na sua carreira, é só você clicar bem aí no primeiro link que tem na descrição, lá tem mais informações. E lá mesmo você pode estar se inscrevendo. Enfim, sem mais enrolação, fique com essa aula gratuita. Tá, como eu falei, nosso som ficou com som de S, depois que a gente aplicou o multifilter aqui. Até porque a gente já tinha aumentado as frequências agudas, que são frequências bem simbilantes, tá ligado? E a gente ainda aumentou mais ainda a frequência de 5.000 Hz, que é a frequência que dá o brilho da nossa voz e acabou dando um S, ó. Eu ando acordado em plena madrugada, olhando o céu sentado na calçada, meus pensamentos estão a milhão. Meus pensamentos estão a milhão. E a nossa voz fica assim, muito simbilante. Como que a gente vai resolver isso? Partindo pra segunda etapa da mixagem, pelo menos do meu modelo de mixagem, que é a compressão, cara. Logo depois da gente fazer, ó, a primeira etapa foi a redução de ruído, reduziu o ruído. Segunda etapa, equalização, usei o gráfico Q e o multifilter. Agora, a terceira etapa pra mim é a compressão. Então vamos aqui, ó, vamos adicionar o DS, que é um compressor que tira o S, o som de S. É um compressor que vai trabalhar em cima de uma banda específica, entendeu? E sim, como eu já falei lá também, o DS é um compressor, mano. Meio que um compressor multibanda que trabalha em cima de uma banda específica. Então a gente vai estar escolhendo ele aqui, ó, DS, compressor, até o próprio nome dele já diz aqui. E a gente vai estar trabalhando em cima dele. Como já deu pra perceber bem ali, que foi quando eu aumentei a frequência de 5.000 Hz, aumentou bastante o som de S. E também quando eu aumentei aqui, já aumentou o som de S. Mas já deu pra ver que boa parte do som de S, pelo menos da minha voz, ficou em torno ali de 5.000 Hz. O nosso de S, ele vem aqui, ó, ele vem programado em 6.000 Hz. Mas só que o meu S, ele tá ali em torno de 5.000 Hz. O nosso de S tá programado acima da nossa voz. Então eu aplicando o de S aqui nessa configuração normal, não mudou nada, mano. Por isso que eu tenho que trabalhar a frequência ali de acordo com o S da minha voz. Tem gente que tem o S mais pra 6.000, tem gente que tem o S mais pra 4.000, tem gente que tem o S mais pra 5.000. No meu caso, ficou ali 5.000, então a gente vai puxar a frequência ali pra 5.000, tá ligado? E você vai baseando isso sempre, mano. Vai depender muito aí da sua voz, entendeu? Todos os efeitos que eu estiver colocando vai variar de acordo com a sua voz. Se a sua voz tem muito S, se a sua voz tem pouco S. Inclusive, tem vozes que são mais simbilantes do que outras. Tem outras que faz mais S e tem outras que não faz tanto S. Então, por isso que muda muito. Não configure do mesmo jeito que eu, tá ligado? Você pode usar os mesmos efeitos que eu, se você quiser usar o mesmo equalizador, o mesmo compressor, você pode usar. Porém, não use a mesma configuração. Cada voz tem a sua. Então eu vou estar adicionando aqui 5.000 até um pouquinho mais baixo, 4.900. Bora ver se já tira um pouquinho do nosso som de S, ó. Eu ando acordado em plena madrugada, olhando o céu sentado na calçada. Meus pensamentos estão a milhão. Minha cabeça não para. Ainda fica muito... Ainda tá muito alto. Então eu vou estar diminuindo o Threshold aqui, ó. Até ele começar a reduzir esse S. Até o meu S ficar da hora, tá ligado? Por nada. Eu ando acordado em plena madrugada, olhando o céu sentado na calçada. Meus pensamentos estão a milhão. Você vê que se eu tirar muito, eu diminui totalmente o Threshold. Como eu diminui totalmente o Threshold, ele tirou totalmente o agudo da minha voz. Tirou a clareza. Lembra? A gente fez essa equalização aqui para adicionar a clareza. Para dar presença para a nossa voz. Se você vir aqui no de S e diminuir ele muito, ele vai tirar a presença da sua voz. Não é isso que você quer. Você só quer que comprime o pico ali de S. Então, não diminui muito o Threshold. Só até a tua voz ficar da hora, tá ligado? Só até não ficar com um S muito ruim de ouvir. E é isso que a gente vai estar fazendo. Eu vi que ficou aqui por volta de 12. 12 ou menos 13, tá ligado? Eu ando acordado em plena madrugada. Olhando o céu sentado na calçada. Meus pensamentos estão a milhão. Minha cabeça não para por nada. Ficou da hora, mano. Não ficou tão... Mas mesmo assim, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Porém, toma muito cuidado para não tirar o agudo da tua voz. Vou deixar em menos 13 mesmo. Menos 13.8. Eu ando acordado em plena madrugada. Olhando o céu sentado na calçada. Meus pensamentos estão a milhão. Minha cabeça não para por nada. Tirou o S da minha voz. Não ficou muito intenso. Não tirou o brilho da minha voz. Que é o que eu não queria perder. Isso é um DS bem aplicado. É um compressor DS bem aplicado. Entendeu? Você escolhe a frequência e diminui aqui o tanto que você quer reduzir dela. Sem perder o brilho. Esse é o segredo do DS. Então é isso. Essa foi a aula. Se você curtiu. Quer saber mais. Quer se inscrever no curso Jovem MC. É só você estar clicando bem aqui. Nesse quadradinho aqui. Que tem mais informações. Uma coisa que eu te garanto. É que você não vai se arrepender, mano. Então... Está esperando o quê? Tchau. Tchau. Tchau.